As cheias e derrocadas nos Balcãs estão a ser uma tragédia para as pessoas, mas também para os animais. Em Samadz, na Bosnia-Herzegovina, as águas desceram e revelaram milhares de animais mortos, vacas, porcos, cães e ovelhas. Os proprietários, além de terem tido grandes prejuízos em dinheiro, têm agora que lidar, tal como as autoridades, com a remoção das carcaças. Só neste sítio removemos 150 cabeças de gado mortas, sobretudo bois e vacas leiteiras. Há 200 carcaças que têm de ser removidas, esse trabalho fica para amanhã. O exército e a equipa de intervenção vão participar e trazer mais máquinas. Vai ser mais rápido e evitamos que avance o processo de decomposição. Na Sérvia, tal como na Bosnia, é a altura de avaliar as consequências das catástrofes naturais. Agora que o nível das águas está a baixar, no país o mau tempo já obrigou a 30 mil deslocados. A destruição causada pelas chuvas torrenciais e pelos aloimentos só tem comparação com as guerras dos anos 90.